Fala minha trova Parida do mestre Já caímos com uns caras aqui Eu não posso perder Bora juntos Vamos Bora juntos Vamos pra lá Vamos Caralho, meu Deus Cara, tudo doente Vai de cartão Será? Será? Bora juntos Ah, não vou perder não Bora juntos Bora juntos Bora juntos Vamos lá Precisa ter pré Isso mesmo Presta atenção no cachorro Olha só o que acontece com o seu cachorro Presta atenção Olha o que o cachorro está fazendo Boa Boa Socorro Socorro Boa! Gordei! Trazer de dano! Bora embora, hein? Tamara que dê pra nós ganhar, viu? Tamara que dê pra nós ganhar. Bora juntos! Crito que é a ilusia. Certo? Corre! Certo! Certo? Certo? Vai, 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 vai Não deixei ele sonhar não, não deixei esse Japinha sonhar não Não deixei ele sonhar não Tava sem colete, sem nada Não deixei ele sonhar não Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Vem, 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 vem Vem, vem, vem Oh meu Deus Salvou o drama Que drama, véi Não bota a cara pra esse cara não Não bota a cara pra esse cara não Não bota não Oi, véi, eu tô falando Boa, 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 boa Vai salvar Meu Deus do céu Oxi, oxi Meu Deus, véi Que cara é esse? Bora, bora Bora ver Valeu Bora ver Não Bora Bora ver Aí Vocês Calma, calma Calma, calma Tem um ali Valeu Valeu Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa Luzia Agora eu vou dar minha vida Resourcados aqui Resourcados aqui Bora, juntos Bora, juntos Bora, juntos Bora, juntos Socorro 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 Não está lavando, hein Falta um Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Boa É boa É boa Valeu 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 A todos Que me Pratos Sinaram Aí Valeu Nós pegamos Mestre Pegamos O famoso Mestre Que tanto Esperamos Obrigado Zero Estrela Uma Estrela Uma Estrela Quatro Medalhas Valeu Tropinha Pelo menos Eu fiz mais Dano Que o Que a Luzinha É Valeu Deixa o like Valeu Valeu Luzinha Teu P segue